É assim, o sete calor tem um frio É assim, o sete calor tem um frio Ela usou um brantinho Ela usou um brantinho Acho que depois usou coisa Eu tenho usado o papel Eu tenho um bom papel O chocolate Eu te pedi Eu tenho um brantinho Um brantinho Se você não quer um brantinho Eu a gente vai ter um brantinho Mas você vai ter um brantinho Eu não sei se a frente Eu não sei se o que tem uma família Uma família Quem disse? Eu nunca fui para um brantinho Eu estava aqui Eu estava aqui Eu estava aqui Boa noite. Sim. 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 A Raquel não se pediu, pois ele são três. Você vai ver o nome delaBelangô? É, euéntido. ... poas diversas coisas dele, até achei interessante. Ele aprendeu mais coisas. Ele aprendeu. O que mais me irrita no diálogo da Oliveira, parece que ele pega tudo que ele tem na geleira e põe tudo junto. Irrita porque depois ele corte a comida dele. Ele parece que está a fazer papo para criança, porque nada, tudo é pedacinho. Se eu pôr para aquela comida, eu não comeria, porque eu gosto de sentir pedaços grandes. Você tem uma cor aqui, porque não nada, faz tudo, pedacinhos pequenos nas coisas. Então, pode parecer que põe tudo que tem na geleira, não há necessidade. Se você é um bom cozinheiro, você não precisa usar 5, 10 ingredientes para fazer um prato, para um prato ser bom. Há coisas que dá para você, eu queria ter ideia, mas há coisas lindas.